e aí pessoal eu vou botar aqui porque tá derramando ó tá caindo eu não gosto de tá comendo caindo e derramando eu vou botar logo aqui dentro esse pratinho tá ficando pequeno para eu ó tá direito eu vou botar logo aqui dentro logo eu vou botar logo a banana ainda eu vou botar a banana eu vou botar aqui dentro quem quiser mandar deu que mague tô nem aí quem quiser botar comentário ruim também pode botar porque eu não tô nem ligando tá goturinha ó Vou botar aqui dentro Não é de ter queijo, não sou meu queira Não é de ter queijo Hum Hum Tinha arrumado uma babadou para eu ver sim Uhum Tinha arrumado uma babadou para eu Não arruma Hum Mas tem que arrumar pessoal, um babadou para eu Já deixaram que arrumasse um babadou para eu Quando trabalha nas minhas camisas É porque ela não liga não, porque não era que lasse minhas camisas e que lasse eu É porque ela não liga não, porque não era que lasse minhas camisas e que lasse eu É porque ela não liga Quem lasse minhas camisas é eu Né, Nina Vem cá É para o ar 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 eu É eu que lasse Lay сама Filha minha, meu Deus, nem é eu. Não sei lá não, pessoal. Só que tá mexendo em celular. Tu vigia, eu estou. Eu só pego no celular aqui quando eu tenho tempo. Eu não pego... Tem dia que nem no celular eu pego. Só que quando eu vou falar com mamãe, eu assisti as pregações dos pastores. Não sou tu, não. Agora tu só vai fazer na mão com o celular. Aí depois que ela arrumou um celularzinho, pessoal, eu fui de coisa pra ela. Só que ela tá vindo com o celular na mão agora. Me assistindo. Diz que é minha fã. Aí só vai me assistindo agora. Tô brincando, pessoal. Porque as minhas roupas é ela, não lava, não. Eu brincando, porque eu gosto de brincar mesmo. Valeu, pessoal. Fica todo mundo com Deus.